Dessa estrela entrar, troquete, dessa estrela brilhar Estrela Fantasma Estrela Fantasma Estrela Fantasma Estrela Fantasma É o verdadeiro, mensageiro, por dinheiro Não é revista, mas sim rapeiro Tem o brilho de uma estrela, pela verdade abela E também pela justiça abela Quando está em ação, agi como fantasma Quando se faz sentir, a sua cara fica pasma Observa tudo, nada passa Acabou o amor, bela camisola, glória e massa Diz não há competições absurdas Ignora MCs que têm bocas abelhudas Está sempre no arredor Quando cruzas com a caneta e o papel, esclarece mentes confusas Faz o que pode fazer, em Deus crê Está a viver pra morrer E brilhante o que ela é Boom, peps, one É o que acompanha Com o samurai, a produção sou a ranha Sabe o que precisas, vem no momento certo Não há obstáculos e de ti é desta perto É como o real nigga Solução de briga Tudo igual de campeão jogar na sua liga Foi as mentes a funcionar Digas a pular, dá mais a banar em cabeça Sem medo de quebrar Não descontas, solta a tua alma Entrega o teu corpo no ritmo e apaga este trauma Sinta a força que a estrela tem É boom, bad squad na área Nigga, faz-te bem O objetivo é te fazer sentir No mais exprimir aquilo que o mundo inteiro quer ouvir Não deixes o brilho acabar Peça bis, foi o que eu fiz Portanto, nigga, please Deixa a estrela entrar Deixa a estrela brilhar Estrela fantasma Já está no ar Estrela fantasma Estrela fantasma Estrela fantasma Como veis Esta luz é pra vocês Saiam da escuridão E façam isso de uma vez O microfone treme Quando a estrela solta O que toca No coração de quem provoca É uma nova era Mas ninguém supera Malfeitores Vão entender como rasteira Mas não faz mal Não vão baixar o astral Já é outro nível, baby Internacional A estrela convence Quem não acredita Na mente de hip hoppers É onde ela habita Atravessou planetas E poisou na terra E tudo o que viu Nos seres humanos Só foi guerra Está consciente Quem lhe anda É a fonte Onde pratica ações Depois dela se esconde Não pode ser vista Por causa da inveja Chamam-lhe fantasma Porque tu não vês Quem te aleja Verbalmente Oralmente Não enfrentes Para o teu bem Saia da frente Deixa ela brilhar pro mundo Alcançar tudo O que um dia sonhou Até mesmo um absurdo Pode parecer incrível Mas não é impossível Não é super-homem Mas quase invencível Quem é sábio sabe A verdade cabe Sempre E aleja Como uma sabre E como já alejou O show acabou Toda a verdade da estrela Aqui ficou Se és um hip hop Não tenha vergonha Aceita o brilho E quando fos pra cama sonha A estrela pertence A Boom Bap Squad Onde tudo que é feito É considerado art Deixa a estrela entrar Deixa a estrela entrar Deixa a estrela entrar Estrela fantasma Já está no ano Estrela fantasma É o brilho da estrela Estrela fantasma Deixa a estrela brilhar Estrela fantasma 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 Obrigado.